Com 29 cavalos de potência, 350 cilindradas, mais uma moto pode balançar o Brasil em abril. É, americano, não é uma informação oficial, mas a Zontes do Brasil anunciou que em abril irá anunciar motos novas para o mercado brasileiro, pelo menos é o que diz a reportagem aqui da revista Motu, escrita aí pelo meu amigo Rafael Mioto, que versa sobre esta possibilidade da empresa que no mês de abril de 2024 novos modelos serão apresentados. Seria essa a vez da nova Zontes 350S ou S350, moto com 29 cavalos de potência, com cara de moto custom e com motor de 350 cilindradas, estaria a empresa disposta a entrar para comer uma fatia de bolo nesse famigerado mercado das custom no Brasil, que ganha vários modelos e que certamente deixará uma grande competição no país. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, se inscreva aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, também deixa um comentário porque o YouTube entende que nós somos relevantes aqui na plataforma, você que é amigo aqui do canal americano, faz o seguinte, já vou falar em moto alto custo, que é a nossa empresa, o nosso negócio, eu não estou fazendo propaganda, eu sou sócio da empresa, nós fazemos os melhores guidões, seca-sovaco, pedaleira, sissibar, coisa de excelente qualidade, aço carbono, parede 3 milímetros, dá uma moral, visita nosso site aí e certamente você vai entrar para o time daquelas pessoas que estão customizando as suas motos com preço justo e com equipe maravilhosa, beleza? Bora para o vídeo. Reportagem na tela aqui, americano Rafael Mioto, na data de ontem, dia 28 do 3 de 2024, escreve o seguinte, Zontes prepara anúncio de novidades para o Brasil em abril, a marca deve apresentar lançamento para o mercado nacional, ele completa dizendo que em 2023 a empresa havia confirmado a vinda da E350, que é essa scooter que está aparecendo aqui na imagem, que ainda não chegou, e ele versa sobre a possibilidade das ontes de que novas motos serão trazidas ao Brasil. Vamos lá, gente, no ano passado, final do ano passado e ainda no início desse ano, acho que eu publiquei mais de um vídeo ou dois vídeos mostrando que a JTA, ela tem um projeto registrado lá na Zona Franca de Manaus, lá no órgão que é responsável por regulamentar e liberar a produção dessas motos e nesse projeto ela pede para a produção, montagem, não é produção, são os knockdown, os kits, completed knockdown, os CKDs de motos que variem de 100 a 450 cilindradas. Todos nós sabemos que existe a possibilidade das ontes expandir o seu mix de motos aqui no Brasil, hoje ela trabalha com três motocas, e a moto que ela diz que é custom, mas que se parece mais uma moto futurística, é a V310, mas todos nós sabemos que as ontes ela tem uma moto muito interessante, está aparecendo na imagem aqui para vocês, que é a custom S350, moto que foi lançada na China já um tempinho atrás, e obviamente, né pessoal, vamos pensar nos pormenores dessa história toda, obviamente tem uma grande chance dessa moto se dar muito bem aqui no mercado nacional. Mercado nacional que hoje é dominado pela Royfield, com três modelos de moto, nós sabemos quais são, né, Meteor 350, nós temos também a Hunter 350, que está vendendo pra caramba, né, inclusive já está vendendo mais do que o outro modelo, que é a Classic 350, né, essas motos elas dominam o mercado nacional, mas o motivo dessa dominação, ele é exatamente porque nós não temos outros players neste mesmo segmento de mercado, né, tudo que nós temos nesse segmento são as motos antigas, né, lá do ano 2000, motos que já estão há muito tempo desatualizadas, mas que são muito procuradas até hoje, né, são motos que nós cunhamos um culhão aqui no canal de Mad Max, né, que seriam motos antigas que são procuradas e que são disponíveis no mercado até hoje, então a Royfield se dá muito bem nesse mercado, né, e aí nós temos um anúncio quase que bombástico, né, da Shinerai com três novas motos, né, nós sabemos isso aí, que são elas motos em parceria com a Lifan, né, a V16, que a Shinerai está chamando de Denver, uma moto com 250 cilindradas, a V16S, que a Shinerai está chamando de Titanium ou Titanium, que é uma moto também com motorização de 250 cilindradas, né, tudo na casa aí dos 20 cavalos, fica mais ou menos igual a Royfield, e nós temos também a Lifan K19, que a Royfield está chamando de Iron, uma moto com também 250 cilindradas, que não tem motorização em V, mas que chega aí a quase 28 cavalos de potência, né. As Ones tem esse trunfo na manga, né, nós sabemos que essa moto certamente faria muita diferença aqui no mercado nacional, principalmente se tiver preço, né, tendo em vista que as motos da Shinerai foram anunciadas, ou pelo menos um modelo, num preço bem atraente, na casa dos 18 mil, que seria, no caso aí a Iron 250, né, que será a primeira que a Shinerai irá lançar no mercado, então nós temos as Ones aí com essa possibilidade dessa nova S350. Como eu disse, não é uma informação oficial, então nós precisamos esperar chegar o mês de Abril, que é daqui uns dias, não é primeiro de Abril, tá, com essa oficialização aí, mas eu acho que tem a faca e o queijo na mão para as Ones entrar em algum tipo de competição nesse mercado, né, tendo em vista que ainda a Royfield está sozinha nesse ambiente. De qualquer forma, eu acho que é uma novidade, né, eu acho que é algo para ainda mais incrementar esse mercado de motos custom, vamos dizer assim, clássicas aqui no Brasil, e quem tem a ganhar somos nós. E você, o que você acha dessa motoca? S350 considera colocar na sua garagem, vai nas motos na Shinerai, ou é mais conservador e fica na Royfield, a marca mais antiga de motos em atividade até hoje, mais antiga até do que a famigerada Harley Davidson. Conta para nós, hein, americano? Chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, participa do sorteio da minha moto da Mosquinha Varejeira e você ajuda o canal Moto Diário, que ainda faz parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Um abraço para você, excelente sexta-feira, graças a Deus, hoje é sexta-feira, feriado de Páscoa, se beber, não pilota, se pilotar, não beba, gente, não pega o Uber, vai para casa, de boa, beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.